Então meus amores, vamos para mais uma decoração simples. Bom, eu começo da seguinte maneira, passando chantilly, uma camada bem fininha, em cima eu tento cobrir todo o bolo, na lateral, só para grudar esses pedacinhos de bolo mesmo, então eu passo a camada bem fina, limpo, tiro o excesso, depois eu pego a manga de confetar e coloco o chantilly no bico perlé e vou passando, isso assim gente, depende de cada decoração, tem decoração, não precisa ser essa quantidade de chantilly, porque vai uma placa de chocolate, enfim. Feito isso, eu tiro o excesso com essa espátula que eu tenho, que me segue há anos, que essa é branca, ela é profícia, ela é mara, tirei todo o excesso, nesse caso agora eu comprei a desturizada, né, então eu vou passar a desturizada que eu achei legal, que é aquela que imita as costas de uma colher, tá? Acho que já é a terceira que eu estou usando do kitzinho que eu comprei de sete, depois limpo para dentro, agora acertando. Em seguida, gente, eu fiz uma mistura, essa mistura seria para cobrir todo o bolo, que foi uma dica que uma das meninas que me segue lá no Instagram que me passou, que é a mistura de leite em pó com o corante, o brilhinho, enfim, que você é o pó para a decoração, que você mistura e aplica. Essa seria no bolo todo, mas no meio do caminho eu decidi que não queria mais no bolo todo não, só queria ser feito aqui. Nada de limpar, gente, me arrepedi de ter limpar tão limpo, que aí sujou e aí ficou aquela parte branca aparecendo, Então, eu não curti muito e em seguida vocês vão ver o que eu fiz para consertar, mas eu acho que seria melhor ter ficado assim. O problema é que na hora que eu limpar eu sujei e já tinha tirado ali a bombinha para lavar. Ah, e agora eu vou colocar esses cones que imitam sorvete, né, gente? Ele foi feito com chocolate tracionado de boa qualidade, mas aqui no canal já tem. Eu vou deixar o link de tudo que eu estou falando, eu vou deixar na massa, do recheio, de tudo. Esse é de abacaxi que eu tenho aqui no canal também. Bom, eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo, do brigadeiro de churros, tá? Que eu usei para decorar. Foi o suficiente, acho que duas latas para fazer essa quantidade de cone e ainda decorar o meio ali do nosso bolo. Bom, como eu já disse, o maçã de pôr do lado de quatro ovos, fiz na forma de 25 centímetros. No caso, esse bolo fica pesando 3 quilos e serve, então, 30 fatias, tá bom? Bom, depois eu peguei um bico ali, molhando o leite e o pó ou no açúcar, fiz esses furinhos, coloquei doce de leite e fui... Bom, na verdade, aqui no canal já tem, já, gente, esse docinho passo a passo, tá? E aí, simples, assim ficou o nosso bolo. Agora, se vem a parte que eu falei para vocês, que eu não queria, se não tivesse borrado ali embaixo, tirado um pouco do pózinho que eu apliquei, eu gostaria de que ele ficasse assim mesmo, tá vendo? Desse jeito, eu acho que fica mais limpo, mais clean, mais chique. Mas aí eu acabei em cima da hora, até nessa semana, nessa decisão de fazer esse trabalho de bico na lateral, que ficou legal, ficou bonito, eu gostei, a minha cliente gostou. Porém, eu acho que ele ficaria clean, imagine ele sem esse chantilly que eu estou aplicando agora. Eu acho que ele ficaria mais clean, mais chique, mais tudão. Bom, na verdade, eu nem iria postar esse vídeo, eu gravei, porque eu fiquei pensando assim que ele seria muito simples, não quis postar. Resolvi postar e tá aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, se gostou, deixa o like de vocês, se inscreva no canal, me segue no Instagram. E essa plaquinha em cima, escrito parabéns, é com aquele confete de letrinhas, né? E a plaquinha é feita com chocolate, que é imitando uma tábua de madeira, enfim, de cortar carne mesmo. A primeira vez que eu uso, eu gostei da ideia, talvez a próxima vez eu vou dourar as letrinhas pra dar um tchan, enfim. Bom, espero que vocês tenham gostado, gostou, deixa o like de vocês, se inscreva no canal e fica ligadinha no Instagram. Beijos!